Oi, seu Antero, eu sou Ana Paula, da padaria Moca Pães e Doces, e eu venho aqui para te fazer uma pergunta. Primeiramente, eu quero te contar que a gente está nesse ramo há poucos meses, e eu quero saber com a sua experiência, com a sua vivência, tantos anos nessa caminhada, eu quero saber qual é a sua orientação, qual é a sua sugestão para o sucesso, o que a gente pode fazer, qual o caminho que a gente tem que trilhar nessa jornada de padaria. Ana Paula, primeiramente, muito obrigado por você se dirigir a esse quadro Pergunta ao Presidente, e você fez uma pergunta super interessante, que muita gente devia pensar realmente, quando entra dentro de uma padaria, o que fazer para ter sucesso dentro dessa padaria. Eu, com a experiência que eu tenho, a primeira coisa que eu te diria é o seguinte, primeiro, a excelência em produtos e a excelência em atendimento, essa é a chave do sucesso, você tem que dar um atendimento personalizado ao teu cliente, eu acho que você tem que estar todo dia à frente do teu negócio, no salão de vendas da padaria, claro que não vai esquecer do salão de produção, mas não sentada no escritório, lá à frente do computador. Esse é o primeiro item super importante para ter sucesso numa padaria. Segundo item, produtos de qualidade, produtos sempre de excelência, com preço competitivo, fazer do teu pão um chamariz para o teu cliente entrar na tua padaria, e não dos outros produtos, fazer promoção com cerveja ou com refrigerante, etc, não. Faça do teu produto pão um chamariz para os teus clientes entrarem dentro da tua padaria. Aceio dos teus funcionários e do teu salão de vendas, também do teu salão de vendas ou da tua parte industrial em geral, você poder ter uma casa onde é que o teu cliente, se quiser visitar a parte interna, você lhe possa mostrar, e atendimento sempre com disposição. E ter amor naquilo que você faz, ter amor na padaria. Então, quem tem, esses são os ingredientes para ter sucesso na vida. Eu acho que é isso. Não tem muito mais que, claro, um bom ponto onde é que a padaria está instalada, um bom estacionamento para atendimento ao cliente, e o restante vem depois. Tchau, tchau, tchau.